Olá, o Repórter Justiça trata de um assunto que tem preocupado os especialistas, a alimentação do brasileiro. Um relatório do Ministério da Saúde mostra que pela primeira vez no país, mais da metade da população está obesa ou acima do peso. Além dos riscos para a saúde, o governo tem gasto uma fortuna para tratar doenças relacionadas à obesidade. Hum, que delícia, né? Difícil mesmo é resistir a tudo isso. E quando a vontade vira vício e o vício vira doença? A obesidade, ela sempre foi algo bem preocupante, né? Na população, não só no Brasil, mas mundial. E hoje tem sido mais preocupante ainda, tem tido um enfoque maior, principalmente pela questão da associação da obesidade com aumento de risco de doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC, de diabetes, de hipertensão arterial, tudo pela questão do excesso de peso. Na casa da dona Maria, sempre teve alimentos gordurosos e nada saudáveis. Com o passar do tempo, ela desenvolveu várias doenças e não tinha nem ideia do risco que corria. Eu achava que eu estava bem de saúde e que meu sangue não está nada bem. E aí? A colesterol, a cricose, a minha diabetes está um pouco aumentada. Coisa que eu não tomava remédio, passaram. É da pressão que chegou a 15 por 6. Muitos pacientes que vêm aqui se questionando de uma dor, né? Sentem muitas dores ou em coluna ou em articulação, ou não tem, cansa muito quando vai fazer uma caminhada mais prolongada, né? E a gente acaba investigando uma série de fatores e descobrindo que é principalmente pela questão da obesidade. Quando a gente vai investigar esses outros fatores, acaba descobrindo algumas doenças associadas também ao excesso de peso. Essa é a dona Maria, alguns anos atrás. Nem parece a mesma pessoa. Os obstáculos da vida resultaram em uma depressão. E o remédio dela era a comida. Apesar de estar feliz, mas eu não refugio por estar preocupada. Na alegria eu poderia comer menos, mas na alegria eu estava comendo também da mesma forma. Nos últimos anos, os brasileiros têm comido além da conta. Hoje, mais da metade da população está acima do peso. O governo teve de agir. Criou uma portaria para cuidar da prevenção e do tratamento de pessoas acima do peso. A questão também da falta de atividade física. Hoje, o jovem e a criança, principalmente, elas são muito voltadas à questão do computador, de tablets, de videogames. E cada vez menos ela sai para brincar na rua. O excesso de gordura pesa também nos cofres públicos. O Sistema Único de Saúde gasta por ano quase 500 milhões de reais com o tratamento de doenças ligadas à obesidade. Foi com a ajuda do SUS que dona Maria conseguiu ter esperança de novo. Ela sonha um dia voltar ao peso normal. Eu comecei com 113 quilos e hoje eu estou com 107 quilos e 900, ponto 9, que é 107,9. E já estou vendo a diferença. Criamos aqui o PROBEM, que se chama Programa Obesidade Embora. Esse programa, eles são seis meses de acompanhamento, nós recebemos pacientes com obesidade leve, moderada e grave. Esses pacientes, nos seis meses de acompanhamento, eles consultam comigo, que sou endócrino, com a nutricionista, com o educador físico. E no final tem a parte da terapia, terapia comunitária. Então, já estamos na segunda turma de acompanhamento dos pacientes. Na primeira, houve pacientes perdendo em torno de 20 quilos. Foi um resultado bastante animador e esses pacientes continuam perdendo peso. Vamos saber agora como está o armário da dona Maria hoje. Tem muita guloseima ainda ou não? Não. Cortou, cortou, cortou. A única coisa que tem é isso aqui. A chocolatada. Com a chocolatada, mas tem um mês. Antigamente, vocês consumiam em quanto tempo uma lata dessa de achocolatada? Em três dias. Três dias? Em três dias. Nós tomávamos aqui, era no leite, outra que ela fazia melado, e era três dias, agora está com um mês. O biscoito recheado trocou pelo quê? Aqui. Pelo biscoito de sal, que é quatro, que nós comemos. Quatro de manhã? Só quatro biscoitinhos? Quatro biscoitinhos. E refrigerante aqui tem? Não, pode abrir a geladeira. Posso ver? Tem não. Só tem um que a colega minha deu, não é refrigerante não. É um suco que eu tomei destantinho aqui, ó. Eu passei mal. Olha, ó, pimentão, chuchu, nossa, que geladeira saudável. O erro de muita gente é achar que aquele sorvetinho no fim de semana não tem problema. Será? Você come pizza? Ah, como uma pizza uma vez por semana. Isso não é todo dia. Beleza. Toma sorvete? Ah, uma vez por semana também a gente vai sábado à tarde, tá quente, a gente toma o sorvete. Você costuma ir muito churrasco? Ah, domingo a gente faz churrasco em casa. Como é que vocês jantam de noite? Ah, quando tá cansado, pelo menos uma vez por semana a gente assa uma lasanha lá, congelada, porque ninguém aguenta. E como é que você lancha à tarde em casa, no trabalho? Ah, tem uma colega de trabalho que sempre traz um chocolatezinho e o pessoal lá é festeiro demais, manda pedir um fast food ou então é a festa de aniversário. Toda semana alguém faz aniversário, a gente pede um cento de salgado. Então, olha só, você uma vez por semana come pizza, uma vez por semana você come sorvete, churrasco, participa de uma festinha e assa uma lasanha. Quantos dias você faz certo? Eu quero! É só experimentar. Você não tem uma salatinha, filho? Quer experimentar? Não. Vamos tentar? Não. Só tentar, hoje. Vamos tomar um tomatinho. Um tomatinho, só pra vocês, mas tomate é doce, hein? Esse tomate é gostosinho, filho. A preocupação da Carmen é outra. O filho dá trabalho na hora de comer. Ela já fez de tudo pra inserir frutas e verduras na alimentação do pequeno. Tudo é camuflado. A beterraba é camuflada no feijão, o cenoura, agora ele tá comendo ao vivo e a cores, mas antes era na carne moída. Então ele não comia, então ia na carne moída. Tudo que eu podia dar uma disfarçada, fazer um outro caminho, eu acabava fazendo porque era uma maneira dele comer bem e eu não... Antônio não quer nem ouvir falar de frutas e verduras. Não, vamos comer. Filho, vamos tentar. Não, não. Olha aqui, olha aqui. Não, eu já decidi, eu já decidi. Não, 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 não. A mãe tenta, mas o sacrifício parece ser em vão. Eu não quero. Assim, ó, desse jeitinho. Ai! É, essa peleja todo dia. Isso, eu não sei. Todo dia. Todo dia é que a minha mãe fala assim, vamos comer tomate, alfate, pepino. Eu reclamo. Até eu tentei. Olha aí, o Antônio se rendeu e experimentou. Não é bom, filho? Não é bom, não. Não é bom, não? Não tem o gostinho da carne? Como é que você não viu como é que é gostoso? O pepino é barulhinho. É muito, muito bom. Mas o tomate já é ruim. Eu acredito que quando ele crescer, ele vai... Ah, tá. Eu acho que ninguém passa uma vida sem comer uma verdura, um legume. E eu espero, pelo amor de Deus. Tem esperança. Tem sempre esperança. Não é, filhote? Você vai saber agora o que existe na lei para que o governo assegure que todos os brasileiros possam se alimentar. E mais, quer comer alimentos que podem prevenir doenças? A gente mostra alguns deles. A emenda constitucional 64 incluiu a alimentação entre os direitos sociais fixados no artigo 6º da Constituição Federal. O que significa que comer é um direito do cidadão brasileiro. Mas como assegurar essa conquista a quem tem fome? Bem, a Lei 11.346, de setembro de 2006, criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. A lei diz que o Estado deve garantir a promoção de alimentação a populações socialmente vulneráveis. Segurança alimentar, o que é? Antes de pensar na qualidade do alimento, é ter acesso ao alimento. Ou seja, ter condições de adquirir alimento, condições de comprar e se alimentar. Então, há muitos anos, o país estabeleceu como política o combate à fome e à miséria. E surgiram os conselhos de segurança alimentar. E surgiu a Bolsa Família, por exemplo, inicialmente baseada nessa questão, em fornecer dinheiro para que as pessoas tivessem condições de comprar alimentos. Então, ter o alimento e consumir um alimento seguro é o que precisamos para ter uma alimentação saudável. Na prática, do que estamos falando afinal? Você está falando de uma pessoa que dá prioridade a produtos naturais, legumes, verduras, não consome enlatados, não consome fast food, não consome esses alimentos mais agressivos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a gente perguntou a especialistas se comer pode ser perigoso. Eu tenho uma oferta muito maior do que qualquer época da história da humanidade e tenho um gasto muito menor do que qualquer história, qualquer momento da humanidade. Essa equação faz acumular a gordura. Então, nesse modelo de vida hoje, em que se não tem gasto e se tem muita oferta, comer é perigoso. É uma pergunta capciosa, porque comer é fundamental para o desenvolvimento físico da pessoa. Mas comer traz alguns riscos, não só do ponto de vista de contaminação, mas até mesmo do ponto de vista nutricional, que é o que a gente precisa de nutrição. Dependendo do balanço nutricional da alimentação, isso pode levar a um perigo ou a um risco. Não é fácil alcançar esse equilíbrio, mas quem consegue pode aprender até as funções dos alimentos saudáveis. Alguns deles são considerados importantes na prevenção de doenças, já que teriam o poder de diminuir os riscos de aparecimento delas. Mais do que isso, acredita-se que os chamados alimentos funcionais podem até promover a cura de alguns males. Mas olha só, não estamos falando aqui que comida é remédio para doenças, tá bom? A própria legislação não permite o vínculo de um caráter terapêutico, de um caráter de tratamento, que você possa atribuir a um alimento. Nenhum rótulo pode dizer, isso é bom para o coração. Isso impede tal doença? Não pode. Porque de repente a pessoa pode jogar suas expectativas de curar uma doença num alimento. Isso não pode ser feito. Agora, os avanços da nutrição mostram que alguns alimentos têm elementos saudáveis, como por exemplo, ômega 3, ômega 6, que são gorduras boas, que estão presentes no salmão, no atum, na sardinha. Acabam que são alimentos com um papel funcional de prevenir doença. Mas existem muitos outros alimentos considerados funcionais. Aí vão as funções deles. O azeite. Tem ácidos graxos que podem proteger contra o câncer de mama e próstata, por exemplo. Tem ômega 6 também, que pode proteger contra doenças do coração. Peixe e frutos do mar em geral. Tem o famoso ômega 3, que pode aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol que faz mal à saúde. Cereja, uva, amora e morango. Tem propriedades antialérgicas e anti-inflamatórias. E a soja? Esse é para as mulheres, hein? Pode auxiliar no controle dos sintomas da tensão pré-menstrual, a TPM. Na busca por uma alimentação melhor, aliada a um desejo de selecionar a origem do que se come, uma parte da população opta por evitar ou radicalizar no que leva à boca. É assim com os vegetarianos. Eles excluem da alimentação todas as carnes e os derivados. O vegetariano consome alimentos, lógico, de origem vegetal. Já o vegano segue mais do que uma dieta alimentar. É uma filosofia de vida, baseada nos direitos dos animais. A alimentação do vegano exclui carnes, laticínios, ovos, mel. O consumo é de frutas, legumes, verduras e cereais. Produtos que não tenham nenhum traço de origem animal. Mas algumas pessoas simplesmente não podem escolher. São escolhidas, digamos, pela natureza, para não consumir alguns alimentos. O glúten, por exemplo, pode ser um problema principalmente para as mulheres. A doença celícola são as pessoas que têm intolerância ao glúten. Isso já não é uma questão de dieta, de emagrecimento. Eles têm essa alergia. Então, se eles consomem o glúten, eles têm diarreia, têm infecção no estômago. O glúten é uma proteína que você encontra no trigo, no centeio e na cevada. Então, alimentos provenientes do trigo vão conter glúten. O macarrão, muitos macarrões têm glúten. As massas têm glúten. Mas dá para fazer uma alimentação com certeza sem glúten. Hoje em dia a gente tem muita opção. Outra restrição, essa ainda mais comum, é a intolerância à lactose, que afeta pessoas que não têm a enzima, que é responsável pela digestão do açúcar do leite. O consumo causa dores de barriga, sensação de inchaço, diarreia. A mesma coisa, procurar as alternativas que não possuem. Hoje em dia a gente tem os produtos de soja, o leite de soja, leite condensado de soja. Então, tem as alternativas para essas pessoas que são intolerantes. Você já se perguntou por que normalmente criança não gosta de salada? E aí vem a resposta possível, né? Talvez porque os pais, logo no início da vida alimentar dos pequenos, não ofereceram brócolis, rúcula e tomate no almoço. Mães e pais de plantão, preparem-se para as próximas cenas. É quase um milagre! Quem quer comer um pratão de salada? A mãe do Antônio, eu tenho certeza, quase caiu para trás. Essa é a cena de todos os dias na casa da Quênia. Os quatro filhos, até a caçulinha, adoram um verdinho no prato. O que eles preferem? Que não pode faltar na hora do almoço, na hora da janta. O que não pode faltar na sua casa? Salada. Qualquer tipo de salada. Mas a preferência deles eu acho que é o brócolis. E você, o que você mais gosta de comer na salada? Beterraba. Beterraba? E você? Milho. Milho que você. Brócolis. Brócolis. Quem gosta de rúcula? É! Qual que é o comportamento das crianças? Vocês falam de mercado juntos? Sim. Como é que é no mercado o comportamento dessas crianças? Elas pedem para comprar brócolis, couve e falam, mãe me dá brócolis. Elas escolhem frutas, verduras, chegam no supermercado e falam assim, cada um tem direito de escolher duas frutas. Aí eu quero morango, quero uva, quero maçã, quero kiwi. Aí elas escolhem, cada um, como são quatro, cada um escolhe duas frutas. E depois eu vou lá e escolho as que eles não escolheram, que eu quero trazer para casa. E verdura do meu jeito. Brócolis, couve e flor, milho, alface, rúcula, tem sempre que ter. E o que que todo mundo pergunta, assim? Porque acredito que suas amigas, então, devem ficar querendo saber a fórmula. O segredo. Aí eu falo com elas, tem que insistir, dá a primeira vez. Se seu filho já não é acostumado a comer, é um paladar diferente para ele. Às vezes ele não vai querer porque é a primeira vez. Mas se você insistir mais um pouquinho, talvez ela ainda goste do que ela está comendo. E você, Jordana, o que você mais gosta nesse prato? Rúculas. Uma, só uma, só tem que ser várias bolinhas, não é isso? Todas. Todas. Você não vai comer nada, não tinha. Vou ter que comer, né? Tá, é bom. Depois da sentimação, vamos comer então uma saladinha. O que que você me indica que é gostoso? Tudo. Tudo? Se as crianças estão colando, quem sou eu para não comer? Eu tenho que comer, né, Mariana? Olha o exemplo aí. Uma das coisas que a gente pode avaliar a alimentação da pessoa é olhar para a dispensa dela ou para a compra do supermercado. O que que você olha? Se a pessoa é dominada pela comodidade, pela praticidade, provavelmente as compras delas vão estar voltadas para alimento que não estragam, que tem uma vida de prateleira maior e esses alimentos indiretamente carregam uma grande quantidade de conservantes, etc. Ao você escolher ter mais alimento, você indiretamente está pagando um pouco mais? Sim. Pagando um pouco mais você vai ter que ir na mercearia uma vez por semana, você vai comprar fruta, fruta estraga. É um preço que se paga por transformar a alimentação numa prioridade. E quando você sai desse vínculo, você escolhe a comodidade de nada estragar, de tudo ser extremamente prático, coisa que você sai andando e comendo, que dispensa um prato, dispensa um garfo, dispensa uma companhia, você escolheu a alimentação que está a favor do tempo que você não tem. Quem sabe no futuro esse vai ser o prato mais pedido pelas crianças. O Ministério da Saúde já reformulou a nossa pirâmide alimentar. No grupo das verduras e legumes, foram incluídas folhas escuras, repolho, abobrinha, berinjela, beterraba, brócolis e couve-flor. Nos carboidratos, um destaque para o arroz, pão e farinha integrais. Além disso, as refeições devem ser feitas de 3 em 3 horas. A quantidade máxima de calorias ingeridas por dia caiu para 2.500 calorias a menos, se comparado com a antiga pirâmide. E tem novidade também para quem não gosta de se exercitar. O novo modelo inclui 30 minutos de atividade física todos os dias. A equipe do repórter Alexandre Matula visitou a cozinha de um restaurante que vende comida orgânica. A missão do estabelecimento é oferecer o melhor para a saúde dos clientes, mesmo quando eles comem fora de casa. Esta aí é a nutricionista do restaurante, a Ingrid Gomes. O que é que você vai mostrar para a gente, hein, Ingrid? Vou mostrar para vocês o Goji Belri, que é uma frutinha que está na moda, assim, vamos dizer. Tem um valor energético elevado, ele tem baixo teor de gordura, ele tem uma propriedade elevada de proteína, de zinco, de cálcio, de vitamina C, de vitamina E. E você ingerindo três sementinhas dessa por dia, antes do almoço e antes do jantar, com alimentação saudável, igual a gente já citou, você consegue ver a diferença. Tem mais, tem a chia. Muita gente já conhece, né, é rica em cálcio. Mas tem outras sementes também. A quinoa mista, a semente de girassol, a semente de abóbora e a linhaça dourada. Tudo pode ser usado na gastronomia. Mas e o suco de clorofila, você conhece? É a graminha do trigo, batida com água de coco e gelo. Deve ser consumida antes das refeições, substituindo os sucos. É rica em proteínas e indicada... Para quem tem problema de retenção de líquido, para quem tem dor de cabeça, para quem tem algum problema com cicatrização, você consegue resolver parte do problema com o suco de clorofila. A Ingrid me convidou a experimentar, com boa vontade até para encarar. Mas as dicas não param por aí, não. Você já ouviu falar em alfarroba para substituir o chocolate? Tem ele em barra preto, tem o branco, tem com castanha de caju, tem com uva pasta, tem uma diversidade bem grande. Qual é a diferença, então, da alfarroba para o chocolate tradicional que a gente conhece? É, a diferença da alfarroba para o chocolate tradicional, que a alfarroba é sem glúten, sem lactose, sem açúcar. E tem até balas de algas marinhas. A pessoa está acostumada com a balinha tradicional, servindo uma balinha de alga marinha, mas é só o nome, o sabor também é bem agradável, né? Tem um valor nutricional bem elevado, né? Bem bacana. É, está tudo muito bom, mas a questão é a seguinte, esse tipo de alimentação tem um preço. E mesmo sem a presença de sódio, é tudo muito salgado. É um investimento mesmo em saúde, né? O Repórter Justiça fica por aqui. Mande um e-mail para a gente, participe, faça a sua sugestão de reportagem. Anote aí o endereço, repórter.justiça, sem o cedilha, arroba stf.jus.br. Na próxima semana, eu volto com mais um assunto do seu interesse. Até lá. Tchau. Tchau.